Vamos atualizar o caso daquele homem que foi baleado dentro de uma farmácia anteontem em Santa Bárbara do Oeste. O atirador se apresentou à polícia, mas foi liberado. As câmeras de segurança flagraram o crime. Vamos rever. Lucas Paulino da Silva, de 28 anos, estava dentro da farmácia comprando um remédio quando um homem chega e simplesmente atira contra o jovem, que estava de costas. O caso aconteceu nesta farmácia que fica no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara. A mulher do jovem, que estava no carro, viu o assassino saindo, mas não conseguiu identificar o veículo. O corpo de Lucas foi enterrado ontem. Pois bem, o carro do homem de 32 anos foi identificado por câmeras de monitoramento. O pai dele viu as reportagens sobre o crime e pediu para que o filho fosse à delegacia. Após se apresentar na central de polícia judiciária, ele foi liberado porque passou o tempo do flagrante. Segundo a polícia civil, o motivo do crime foi passional, já que ele teria descoberto que a vítima era amante da esposa dele. O homem de 32 anos trabalha como motorista de aplicativo e vai responder por homicídio em liberdade.